O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Você sabia que o querer é a semente da mudança? Hoje eu quero falar sobre o desejo de mudar é uma grande prova de amor. Não saia daí, fica comigo até o final. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Como é bom nós começarmos o dia meditando na palavra, orando a palavra. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. O meu desejo é que você e toda a sua casa esteja vivendo debaixo da graça do Senhor. Como eu sempre faço, nós vamos orar hoje por um grupo de pessoas. E hoje nós vamos orar pelos desempregados. Nós sabemos que o Brasil está se ajustando economicamente, mas ainda temos muita gente desempregada. Muita gente buscando uma oportunidade para trabalhar numa empresa. Preste atenção, nós vamos orar. Eu creio que nos próximos dias você vai contar um milagre aí na sua família, na sua igreja. Você vai contar um milagre. Deus pode abrir portas até onde não existem portas para serem abertas. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Quem ama busca melhorar a cada dia para o bem das pessoas que ele ou ela ama. Então preste atenção, quem ama sempre vai estar aberto para as mudanças necessárias. Ah, vou repetir, quem ama sempre vai estar aberto para as mudanças necessárias. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Em Lucas capítulo 18, verso de número 35, há uma passagem que nos fala da cura de um cego lá na cidade de Jericó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, verso 35 a seguir do capítulo 18 de Lucas, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aqui nós vemos um homem que está muito desejoso por mudança. Vou repetir, o desejo de mudar é uma grande prova de amor. Primeiro, amor a Deus. Segundo, amor para consigo mesmo. Terceiro, amor ao próximo. Este homem, ele tem uma vida limitada. Ele tem uma vida muito difícil. Ele é cego e ele vai para a beira do caminho todos os dias para pedir esmola. Ele é um esmoler, à beira do caminho. Agora, ele está à beira do caminho, mas não está satisfeito com isso. Ele está cego, mas ele quer sair da beira do caminho. Ele acredita nessa possibilidade da mudança em sua vida. Agora, preste atenção. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. O querer mudar é o início da mudança. Ou seja, para que haja mudança, antes de qualquer coisa, você precisa querer. Quando Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? Fica claro. Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele precisava enxergar. Por que Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Porque muitas vezes a pessoa precisa, mas não quer. Escute o que eu vou dizer. Eu vou repetir. Muitas vezes a pessoa precisa mudar, mas ela não quer. Precisa se libertar, mas ela não quer. Precisa de uma cura, mas ela não quer. Porque para ela é muito mais interessante continuar ali, à beira do caminho, pedindo esmola, sem assumir responsabilidades maiores. Eu me lembro que numa conferência havia ali uma pessoa numa cadeira de roda com problemas, nas pernas, não podia andar. E aí o evangelista que estava promovendo aquela cruzada, aí aquele evangelista se aproximou daquele homem que estava na cadeira de roda e disse para ele o seguinte, olha, eu quero orar por você porque eu creio que hoje à noite Deus pode te curar. Sabe o que ele disse? Não, 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 não. Não ora para Jesus me curar, não. Porque se eu for curado, eu perco todo o meu salário da prefeitura, do governo. Eu perco o meu salário. Que coisa absurda. Que coisa absurda. Ou seja, se eu for curado, eu vou ter que trabalhar. Se eu for curado, eu vou ter que assumir responsabilidades. Então, tem muita gente que precisa, mas não quer. Esse é o problema. Porque depois que Jesus abrisse os olhos daquele homem, ele ficaria liberto da sua cegueira, mas ele ia ter que sair da beira do caminho e assumir agora responsabilidades. Agora, é preciso ser humilde para experimentar grandes mudanças na vida. As mudanças acontecem na medida que eu quero, que eu busco, que eu insisto, que eu persisto. Mudar é sempre um desafio, não é? Mudar é sempre um desafio. A grande pergunta que fica quando nós lemos esse texto. Esse homem tinha uma deficiência. E a sua deficiência era visual. Você que está me acompanhando neste devocional, qual é a sua deficiência? Qual é a sua deficiência? Agora, a pior deficiência não é a física. A pior deficiência é a moral. A pior deficiência é a deficiência que há no caráter de algumas pessoas. Esta é a pior deficiência. A deficiência moral, a deficiência que há no caráter das pessoas. Essa deficiência que te limita. Esta deficiência que te empobrece. Esta deficiência que te coloca à margem das coisas de Deus. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. E quantas pessoas precisam ter a mesma consciência e o mesmo desejo do cego de Jericó. Ou seja, eu estou cego, mas eu quero me libertar. Eu estou à beira do caminho, penilismola, mas eu quero sair daqui. Eu saí de casa cego, mas ah, que bom se eu pudesse voltar para casa enxergando. E eu quero enxergar, mesmo que eu tenha que assumir responsabilidades. Mesmo que eu tenha que mudar agora de vida, porque agora eu estou enxergando. Essa é a pergunta do Espírito Santo para você. Qual é a área da sua vida que precisa de libertação? Qual é a área da sua vida que precisa de mudança? Qual é a área da sua vida que precisa de cura? Qual é a área dessa vida que precisa de restauração? Este homem precisava de libertação visual. Ele era cego, mas o que é que te limita? O que é que te impede de crescer, de avançar? O que é que te empobrece? Talvez o seu problema é mentira, ou é inveja, ou é fofoca. Quem sabe, de repente, o seu problema é orgulho. Quem sabe o seu problema é vício sexual. Problema da masturbação, problema da pornografia, da infidelidade conjugal, do adultério. O que é que está te impedindo de avançar, progredir, crescer, enriquecer em Deus? Esta é a manhã de libertação. Esta é a manhã de restauração. Assim como aquele homem voltou para casa liberto, curado, restaurado, salvo. O mesmo pode acontecer com você hoje. Hoje o Senhor pode te libertar, te restaurar, te curar, te livrar daquilo que te empobrece, que te prende, que te escraviza. Aquele que ama está sempre aberto para as mudanças necessárias em favor da pessoa amada. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Amor a Deus, amor para consigo mesmo e amor para com o próximo. Vamos orar? Mas antes de orar, dá o seu like, Jair. Dá o seu like. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. E se você ainda não colocou o nome de uma pessoa que está desempregada aqui, Coloca o nome aqui. Eu vou orar no final desta oração. Eu quero orar por todos que estão precisando de uma porta de trabalho. Todos que estão precisando de uma colocação. Todos que estão precisando de uma resposta de uma empresa. Porque você já fez lá sua ficha. Está aguardando. Eu vou orar. Coloca o nome aqui. Coloca o nome aqui. E coloca aqui também um pedido de oração que você tenha fora esse para fazer. Eu vou estar orando agora. Vamos orar? Pai querido e eterno. Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus que faz sempre além do que nós pedimos ou pensamos. Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu tenho ministrado esta palavra. Que o desejo de mudar é uma grande prova de amor. E quantas pessoas precisam experimentar cura, libertação, mudança, transformação. Quantas pessoas precisam se libertar da mentira, do ódio, do rancor, da inveja, da maledicência, do adultério, da pornografia, da masturbação, do roubo. Quantas pessoas precisam se libertar do cigarro, das drogas, dos jogos. Senhor, que haja libertação. Que haja restauração. Cura. Assim como o Senhor libertou o cego de Jericó. E ele voltou para casa livre, salvo, liberto. Que aconteça isso agora, na vida desta mulher, deste homem, deste casal, desta família, deste lar. Agora, Senhor. Nós estamos orando por todos os desempregados do Brasil. São milhões. Tu és o Deus que abre portas. Até onde não existem portas para serem abertas. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Tu és o Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Então age, Senhor. Age de maneira extraordinária e poderosa. Vai abrindo portas. Vai abrindo caminhos. Vai provendo uma saída. Ah, Senhor, eu oro. Eu oro por todos aqueles que foram despedidos da empresa. E agora que estão precisando de uma colocação. Que venha a tua graça. Que venha o teu mover. Que venha o teu espírito. Venha, Pai, fazer aquilo que só o Senhor e mais ninguém pode fazer. No nome de Jesus, eu declaro a tua bênção. Amém. E amém. Ó, se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva agora. Se inscreva. Se torne um membro do meu canal. Tem um botãozinho aqui, ó. Seja membro. E outro sim. Se você está precisando de ajuda no seu casamento. Ou conhece alguém que esteja precisando. Entre em contato conosco. 11 99 754 04 32. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E, ó, não perca o nosso devocional de amanhã. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Tchau, tchau.